Olá, engravatados! No vídeo de hoje nós vamos falar para vocês sobre o melhor tipo de gravata que existe. O tema do vídeo de hoje foi uma indicação do engravatado Estevam Filho, que deixou um comentário lá na nossa página no Facebook. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de tema para a gente falar aqui, pode deixar aí nos comentários, mandar uma mensagem para a gente no Facebook, por e-mail, enfim. É só mandar que a gente vai dar um jeito de fazer esse vídeo para vocês. Então, Estevam, como sugerido por você, nós vamos falar hoje sobre as gravatas sete dobras. As gravatas sete dobras não são um estilo totalmente diferente de gravatas que têm um corte específico, assim como aquelas diferentonas que a gente mostrou naquele vídeo sobre os modelos de gravata. Elas são, na verdade, as gravatas normais que a gente usa, como essas aqui. Só que elas são assim por fora, porque elas têm um segredo bem interessante. Geralmente, quando você compra uma gravata de seda e está escrito lá 100% seda, essas gravatas são, de fato, 100% seda só pela parte de fora. Porque a parte de dentro, a parte que faz o recheio da gravata, né, que é um material que eles chamam de entretela ou feltro, geralmente é feito de acetato. Ou seja, a gravata que você compra de 100% seda, na verdade, não é 100% mesmo de seda. E é aí que entram as gravatas sete dobras. Esse tipo de gravata tem esse nome, sete dobras, ou seven fold em inglês, devido à maneira com que ela é feita. Para fazer esse tipo de gravata, você utiliza apenas um único pedaço de tecido, bem grande. Então, você vai dobrando, né, sete vezes, você faz sete dobras, que no final você vai ter a forma perfeita da gravata. Só que, olha que interessante, devido a essas dobras, você não vai precisar colocar esse recheio de outro material. E no final das contas, você vai ter uma gravata 100% seda, porque não tem mais nenhum outro tipo de material nela. A diferença entre as gravatas sete dobras e as gravatas, vamos dizer, tradicionais, é notável. Assim que você pegar uma gravata sete dobras, você vai ver que ela é mais grossa, mais pesada, mas que vai ter um caimento perfeito, né, porque é a pura seda, né. E, por exemplo, quando você for fazer um nó de gravata numa gravata sete dobras, justamente por ela ser mais grossa, o nó vai ficar maior, né. Mas é preciso deixar claro uma coisa, são vários os fatores que influenciam na qualidade final da gravata, né. Assim, uma gravata sete dobras não é garantia absoluta de extrema qualidade. Só que tem um porém. Uma gravata sete dobras utiliza muito mais tecido, mão de obra e tempo para ser feita. Então, os fabricantes, eles não vão gastar tudo isso num produto de qualidade ruim. Por isso é que as gravatas sete dobras são conhecidas por ser gravatas de excelente qualidade. É importante dizer também que esse termo sete dobras não é totalmente literal, numericamente falando. Porque esse termo acabou ficando famoso para nomear essas gravatas que são feitas com um único tecido, né, e utiliza esse sistema de dobras. Só que o número de dobras pode variar. Existem gravatas que são feitas apenas com quatro dobras, e assim como tem as gravatas que são feitas com doze dobras. E, claro, né, quanto mais dobras, mais tecido você vai utilizar na confecção. E isso vai refletir no preço. Ou seja, gravatas sete dobras não são muito baratas. E bom, pessoal, vocês sabem que nós, homens, não costumamos prestar muita atenção nessas questões de roupas, né. Inclusive é isso o propósito do engravatando, né, para você começar a prestar atenção nisso. Geralmente a gente vai procurar uma gravata, a gente quer saber da cor, da estampa, da marca, e alguns que são um pouco mais ligados procuram aí saber se a gravata é feita de seda, poliéster ou coisa do tipo. Mas lembre-se que mesmo gravatas de marca, aquelas marcas super famosas, né, super conhecidas, mesmo essas podem ter seus defeitos, né. Dependendo do material, da maneira que é costurada, a gravata pode ser de má qualidade. Então vamos começar a prestar atenção nisso, hein, pessoal. Não importa tanto a marca, importa a qualidade da gravata. Porque isso vai, né, inclusive, fazer a gravata durar mais tempo nas suas mãos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar ele nas suas redes sociais e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.